O meu pai, ele significa muito pra mim, é um paizão. Ele é um exemplo de pai, de avô, de marido. Ele é... eu sou suspeita pra falar que eu vou falar muita coisa boa. Mas ele é que me levou pros caminhos do Senhor, não só a mim como toda a minha família. Ele foi o primeiro a converter lá em casa. Ele é um excelente homem. Ele é um excelente pai, um excelente avô. Ele tem um coração muito generoso, ele quer ajudar a todos. Ele é uma bênção. Eu te amo, pai. Meu pai, Jacir José Martins, o Senhor é o melhor pai do mundo, o melhor pai do planeta. O Senhor é a referência de pai como Deus é pra mim. Mas aqui na Terra foi por causa do Senhor que eu estou aqui. Então eu quero dizer pro Senhor que eu te amo, do fundo do meu coração. E eu sou o filho primogênito, o seu primogênito. Muito obrigado por ser o Senhor, ser o pai que o Senhor é. E eu te amo demais. Só tem que dizer que eu te amo e do fundo do meu coração eu te amo. Espero te dar muitas mais alegrias até o fim da minha vida. Pai é proteção, é amor, é carinho, cuidado. Pai é segurança. Eu louvo a Deus porque meu pai, ele instruiu os meus irmãos, a minha vida, dentro dos caminhos de Deus. Então Jesus nos foi apresentado como alguém muito especial. E esse é o maior legado que meu pai deixa pra mim. Que é a instrução da palavra de Deus a ter seu homem reto, um homem coerente, um homem honesto e um pai exemplar. Obrigado, pai. Obrigado, pai.